Você sabe o que é periodização? Alguma vez você já fez ou alguém já fez para você? Não? Solta a vinheta! Júlio Moraes, o Serenic Coach, responsável pela corrida inteligente. Galera, periodização, nada mais nada menos, é como um planejamento, não é como, é um planejamento, onde simplesmente você vai colocar seu treino de corrida, de fortalecimento muscular e também exercícios educativos para melhorar sua técnica e exercícios preventivos, e aí em determinado momento do seu planejamento vai trabalhar velocidade, outro momento você vai trabalhar resistência, tá bom? Então isso que é uma periodização, é um planejamento com diversas modalidades, é nóis!